Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a recarga do Bukink na impressora Plotter T520. Então, aqui estamos com o reservatório, ele está precisando ser abastecido aqui, amarelo, ele abaixou aqui dois dedos. Só que acontece, você pode estar utilizando ele até que chegar aqui no nível mínimo. Então, tem tudo isso aqui ainda para utilizar. Vou estar mostrando aqui o procedimento. Primeiramente, você vai ter que parar as impressões e vai ter que fechar a trava da mangueira. Fechar a trava da mangueira, tem a posição ali, empurra com força, ele vai travar. Então, o que é isso daí? Ele tem aqui a informação, aberto e fechado. Aberto, sempre para fazer a impressão e fechado para poder transportar a impressora ou para fazer as recargas. No caso de transportar a impressora, você tem que transportá-la sempre reta, não pode virar. Feito isso, você vai desgrudar o reservatório. Ele é grudado por um velcro. Você vai colocar aqui e vai fazer para puxar. Se tiver um pouco de dificuldade, você vai colocar ali uma chave Philips, alguma coisa para desgrudar aqui o velcro. Feito isso, você vai deitar o reservatório nessa posição. Vai abrir o reservatório da cor que precisa abastecer, no caso aqui o amarelo. E com o auxílio do papel higiênico, para estar evitando sujeira. Aqui ele fechou a tampinha menor. Agora pode limpar. Se vocês quiserem, você não precisa nem fechar. Fica a seu critério. Pode puxar para o lado. E você vai abrir o frasquinho de tinta. Aqui ela está utilizando tinta para HP série Linha Vivera. Esse lacre aqui é para evitar que vaze tinta durante o transporte, nas embalagens. Após remover esse lacre, recomendamos não virar mais o botinho. Deixar ele sempre nessa posição, senão ele vai ficar vazando tinta. Retira o excesso e vai abastecer. Você tem duas maneiras de abastecer. Uma você pode ir direto, como nós vamos fazer aqui, abastecer o reservatório. Ou você pode usar seringa ou bico curvo. Algum equipamento para você olhar. E vai virando assim o reservatório. Vai enchendo, pode enchendo mais. Aí, verifica. Ele ficou bem cheio. Assim, nessa posição. Pode fechar agora o reservatório. Limpa algum excesso, se tiver. Aqui ele está limpinho. E vai fechar o reservatório. Se você tampou a cor pequenininha, pode abrir, né? Volta na posição normal. Verifica que o reservatório ficou com pouca tinta na parte da frente. É assim que tem que ser. E bastante na parte de trás. Então, está bem abastecido. E está pronto aqui a recarga. Agora vamos colocar ele de volta no suporte aí, né? Fixar. Então, você pode dar uma girada dele. Para que ele firme bem o velcro. Firmou. Vamos abrir agora a trava de mangueira. E pode voltar a fazer impressões. Agora você pode fechar o reservatório. Que você já abasteceu. E guarda. Para da próxima vez ele estar utilizando, né? Aqui utilizamos a tinta para HP linha Vivera. Nós formos de sermos em nossa loja virtual. O buquinho que foi instalado aqui em nossa assistência técnica. Está funcionando tudo certinho. E está pronto para uso. Agora é só continuar a impressão. Lembrando de nunca deixar acabar a tinta. Porque se você deixar, vai entrar ar aqui nas mangueiras. Você vai ter que fazer a pressurização, né? Eu tenho alguns vídeos aí que ensinam a fazer esse procedimento. Aqui está aberto. Se você quiser, você pode colocar o filtro de ar. Como é de pé aqui, a gente nem indica aí que é mais um caso para dar problema. Então, deixa ele sempre aberto assim, ó. Não vai ter muitos problemas aí de entupimento, de ressecar a tinta aí. Porque está na lateral aqui e é bem tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Espero ter assistido vocês aí com mais essa videoaula. Qualquer dúvida ou interesse em estar adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco. A nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br O que é isso aí? O que é isso aí? E aí E aí E aí Obrigado.